Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante rolou no noticiário do Internacional neste sábado dia 14 de setembro de 2024, de novidades muito importantes no gramado do CT Parque Gigante neste final de semana, são pelo menos seis retornos, a maioria deles na equipe titular para o jogo de segunda contra o Cuiabá no estádio Beira Rio, a gente também traz detalhes sobre a expectativa de público e de um Beira Rio lotado na próxima segunda-feira à noite pelo Campeonato Brasileiro, a situação do Inter e do seu adversário na tabela e os golaços de Ener Valencia e Rafael Borré na atividade de hoje no CT Parque Gigante. O atleta que não vai deixar o Internacional e o ídolo que disparou contra o ex-técnico Eduardo Cudê. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código Dias no teu primeiro depósito e vai lá na KTO palpitar, brincar principalmente com as possibilidades nesta 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aproveita o código Dias e ganha 20% de freebet para sair brincando por lá. Gente, vamos lá. O Internacional treinou hoje pela manhã no CT Parque Gigante, segue a preparação para o jogo do final de semana. Não, né? A rodada é do final de semana, mas o jogo do Inter é na segunda-feira. Segunda-feira, 8 horas da noite, Inter e Cuiabá, aliás, pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Beira-Rio. Conversei com algumas pessoas hoje da organização lá do Estádio Beira-Rio, a expectativa é de 25 mil torcedores, tá? O Inter está fazendo diversas promoções para o sócio, o sócio torcedor tem direito a levar um acompanhante. A gente tem um limite ali de 2.000, 2.500 ingressos, ou seja, 2.000, 2.500 sócios vão poder levar esse acompanhante, então vocês têm que agilizar aí no check-in e adquirindo ingressos para ter direito de levar esse acompanhante de forma gratuita e é um jogo importante para o Inter confirmar esse bom momento. O Inter ainda tem dois jogos atrasados a serem cumpridos contra Bragantino e Flamengo, é o oitavo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, se vencer vai a 38, vai ter 24 jogos ainda, faltando dois, a gente está na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, se o Inter vencer vai a 38 e cola no Bahia que é o sétimo com 39, tem essa folguinha de quatro pontos, vai ficar um do Inter, mas vai depender do resultado do Bahia que ainda não jogou nesta rodada. Deixa eu até ver qual é o jogo do Bahia aqui, tá? O Bahia entra em campo amanhã, 18h30, em casa na Fonte Nova contra o Atlético Mineiro, recebe o Galo Mineiro, vamos ver o que vai ser desse jogo porque o Inter está de olho. Gente, na atividade de hoje pela manhã, tá? No CT Parque Gigante, Fabrício, Brian Aguirre e Wanderson, já liberados pelo Departamento Médico, treinaram novamente, mas tivemos duas grandes notícias no campo também. Ener Valença, que ontem se reapresentou junto do Rafael Borré, os dois chegaram anteontem das seleções, o Borré na seleção colombiana e o Ener Valença depois de voltar a fazer gols, não fazia desde o mês de julho com a camisa do Inter, também não marcava pela seleção equatoriana, tinha perdido aquele pênalti contra a Argentina na última Copa América, ficou muito marcado pelo torcedor equatoriano, voltou ao Internacional na última semana, só foi treinar ontem ele e o Borré, o Roche treinou um dia antes porque veio de carro do Uruguai e o Borré tinha ido para o campo e o Ener não, por uma questão de carga física. Ele estava um pouco mais desgastado em relação ao Borré, que nem entrou em campo pela Colômbia nos dois jogos que teve da data FIFA. O Ener Valença hoje treinou com bola normalmente, ele vai estar à disposição do Roger no jogo de segunda contra o Cuiabá no estádio Beira-Rio, faltava essa confirmação dele voltar a trabalhar com bola no CT Parque Gigante. O Bruno Tabata, que saiu no segundo tempo contra o Fortaleza, na reapresentação ele ficou na parte interna, depois só aqueceu e foi para a academia, não tem lesão constatada e hoje treinou também com bola no gramado do CT Parque Gigante, aliás, também é uma grande novidade. Para a gente resumir, retornos para o jogo contra o Cuiabá. Fabrício, Roche, Borré, Ener Valencia, Wanderson e Wesley, que está voltando de suspensão. Seis retornos e tem a chance de um sétimo, que é o Luca, que é uma dúvida ainda, está fazendo trabalho de carga muscular. Desfalques, o Romulo, que levou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Fortaleza no Beira-Rio. Gente, dois lances me chamaram a atenção, o treino foi fechado, então a gente se apega nas imagens divulgadas pelo Internacional. Esse gol aí que vocês estão vendo de perna direita do Ener Valencia e o golaço do Rafael Borré de Cavadinha, os dois atacantes do Internacional, principais contratações dos últimos anos colorado. A gente está na expectativa aí, mesmo que não seja como dupla, ultimamente o Borré tem sido titular e o Ener entrando no segundo tempo, dos dois darem conta do recado com a camiseta do Internacional. Gente, agora eu quero comentar um pouco porque repercutiu essa semana um comentário feito pelo Rafael Sobs, um dos maiores ídolos da história do Internacional, senhor libertadores, gols em duas finais com a camiseta do Internacional. E o Rafael Sobs deu uma entrevista, para a Rádio Gaúcha, e falou sobre o novo trabalho no Beira-Rio, o trabalho do Roger Machado e o antigo trabalho que era comandado pelo argentino Eduardo Cudê. Ele falou sobre o Cudê e disse que ele não estava gostando muito do trabalho do Cudê e de alguns certos desrespeitos do treinador argentino, por exemplo, em nem se interessar em aprender a falar português, sendo que ele já estava há quatro anos no Brasil. Tinha treinado o Inter em 20, tinha treinado o Galo depois de um tempo lá no Celta de Vigo, na Espanha, e voltou agora no ano de 23 para o Internacional. Ele disse o seguinte, Eu não gostava muito do estilo do Cudê. Não que eu não ache ele um bom treinador, mas para o nosso estilo não dava certo. Eu via muita falta de respeito de um cara que já estava há praticamente quatro anos no Brasil e não falava português. Isso é porque não queria ser entendido. Até gostava do estilo dele quando encaixava, no ano passado, que foi um dos melhores Inter que eu vi nos últimos tempos. Só que esse ano não estava dando. Depois ele falou sobre a chegada do Roger. Eu gosto muito do Roger. Eu acho que ele consegue, principalmente nas coletivas, se fazer entender de assuntos que é difícil de ser explicado. Isso é um mérito muito grande. Ele tem um método maravilhoso de jogo. Não falo que o Cudê é um mau treinador. Longe disso. Mas eu prefiro o estilo do Roger, um cara que conhece do riscado, um cara que conhece das quatro linhas, que é o Rafael Sobbs, ídolo do Internacional. Uma outra informação que é importante, gente, de mercado, tem atleta que vai ficar no Internacional e o martelo está batido e é o Wesley. Pelo menos até o final desse Campeonato Brasileiro, até o final dessa temporada 2024, o Wesley vai permanecer no Internacional. Isso porque a janela do futebol turco fechou ontem. O clube que procurou o Wesley nessa janela foi o Besiktas, que tinha uma janela aberta até ontem, sexta-feira, dia 13. Não fizeram uma nova proposta pelo Wesley. Eles sinalizaram com uma possibilidade de pagamento de 7 milhões de euros. O Inter rechaçou essa possibilidade dos 7 milhões de euros, que dá ali mais de 40 milhões de reais, porque o Internacional tem 50% do jogador e os outros 50% são do Palmeiras, que é o clube formador, inclusive, do Wesley. O Inter pagou 11 milhões de reais, está pagando ainda os 11 milhões de reais para o Cruzeiro, da contratação do Wesley no início do ano, mas o Inter só tem, desde que adquiriu ele em definitivo, 50%. Então o Inter queria 7 milhões e meio de euros só pela sua parte. Basicamente ali o que lucrou pelo Maurício, tá? Então, assim, o Inter não queria liberar o Wesley, o Besiktas prometeu que viria com uma nova proposta, não vieram, a janela fechou e o Wesley fica no beira-rio, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto pra falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.